Então pessoal do YouTube, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui que nem tudo que vai para o lixo você deve jogar no lixo, né? Vou estar mostrando para vocês aqui que tem os vasos de planta como esses aqui que vocês estão observando que ia para o lixo e aí virou vaso de planta, né? Vou mostrar para vocês aqui como é que é que eu fiz esses vasinhos de planta aqui, ó. Dá para você observar esse aqui, ó, com uma tricolor, uma hexória e também tem uma íris aqui, né? Esse vaso foi feito de uma toalha velha, uma toalha velha virou esse vaso aqui, ó. Dá para você observar que vaso lindo, né? Uma toalha velha você melou no cimento, você viu um vídeo que eu postei anteriormente e deu esse vaso aqui. Já tem esse outro aqui, ó, com essa planta maravilhosa aqui, com essas flores maravilhosas, que era uma moringa velha que quebrou a boca, fiz um buraco na parte de baixo e plantei essa planta maravilhosa aqui, ó. Ficou lindo. Já tem esse outro aqui, que é essa palmeirinha. Olha, que linda planta que eu coloquei nesse vasinho. Feito também de quê? Isso aqui, ó. Foi feito disso aqui, ó, essa parte de baixo. E é essa aqui, ó. E essa outra parte de baixo aqui é o quê? Uma boca de uma garrafa pet, como essa aqui, ó. Né? Você tira e faz esse vasinho. Depois volta e pinta. E aí depois você pega e corta os pedacinhos. Fica lindo com essa palmeirinha. Já esse aqui, ó, uma garrafa pet. Essa aqui é essa parte de baixo. Essa parte de baixo é essa aqui, que é o pezinho. E essa outra aqui é a outra boca maior. E aí, essa parte azul, que é a tampa, eu cortei dessa forma. E aí você enrosca um pedacinho dessa forma assim, ó, quer ver? Você enrosca assim um pedaço. Ficou um pedaço de rosca. A outra rosca você vem e encaixa aqui e enrosca também. Deu esse vaso lindo. Uma garrafa pet. Pinta e fica esse vaso lindo aí com essa hexória, né? Esse aqui foi com a cabacinha. Faz um buraquinho embaixo pra água descer. E planta, planta linda, maravilhosa dessa. Coisa aqui é pro lixo também. Já esse aqui com a íris, foi feito de um, o molde que eu fiz aqui, isso que é de cimento. Cimento de construção, que é pro lixo também, que sobrou um pouquinho. Misturei na areia o cimento. E peguei o molde de uma lixeirinha. E fiz esse vasinho. Já esse aqui, ó, com essa tuia. Dá pra você observar. Esse vaso de planta aqui, eu fiz com um pilãozinho que ia pro lixo também. Que ele rachou aqui, ó, não ia prestar mais. E aí virou um vasinho de planta. Já esse aqui com a íris. Tá vendo que planta linda? A íris, ela só não tá florando, mas ela fica parecida, ela é bem parecida com a orquídea, né? Só que a flor dela caiu e vai vir uma outra aqui. Esse aqui é um potinho de sorvete, que é esse aqui. Eu já fiz até um buraco aqui pra vocês observarem, que eu fiz um buraco, né? E essa parte aqui é a parte da boca de uma garrafa. Vou estar mostrando pra vocês aqui como é que eu fiz. Fiz assim, dessa forma. A boca de uma garrafa pet, que eu cortei. Encaixei aqui, ficou o pezinho, ficou a boca aqui pro lado de cima. Aí você vem com a tampa e tampa aqui. Essa parte de cima, né? E aí você faz um buraco na tampa. E deu esse vaso aí com o pezinho, que é esse aqui, ó. Olha que lindo. Com a íris. Já esse aqui com a cuia, velho. Uma cuia de um coco, né? Um coco. Você toma água, ou tira a massa, Corta com a serra e coloca uma tuia dessa aqui, ó. Ficou lindo. Já esse outro aqui, tá parecendo mais com um bonsai, hein? É o buchinho. Olha que linda. É uma linda planta, né? É o buchinho. Já esse aqui foi comprado. Todos esses outros aqui, ó. A não ser esse, do buchinho. Foram reciclados. Já essa ali foi comprada. É em média de 3 a 5 reais um vasinho de planta desse. Você pode fazer vários vasos de planta, sem estar precisando comprar nenhum desses aqui. Só esse aqui que eu comprei, né? São coisas que eu puliço, visou luxo, né? Como vocês estão observando aí, ó. Muito lindo mesmo esses vasinhos de planta aqui. Coisas que iam pro lixo, né? E aqui tem uma escova velha. Você pode estar pegando a tinta de parede e estar pintando, né? Coisa que ia pro lixo também. Você pega, ela serve de pincel. Pode estar pintando aí os vasinhos de planta. Então, pessoal. Quem gostou aí, dá um joinha. Se inscreva no canal. Que vão estar postando vários vídeos pra vocês que curtem nosso canal. Que está crescendo cada dia mais. Dá um joinha, se inscreva. E não se esqueça de clicar aí no sininho. Pra quando eu postar um vídeo, você ficar informado que eu postei um vídeo.